Festival de Férias. Oferecimento Cartão Golden Cross. Precisar, precisa. Crepúsculo de Aço. A briga vai ser pra valer. Jorge, provocando o Lucas de todo jeito. Não dá trégua. Vamos ver até quando o Lucas aguenta. Sonho meu. Hoje, seis e quinze da tarde. Primeiro Ato Escola de Dança. Clássico, moderno, jazz e teatro. Cursos Especiais para Crianças. Primeiro Ato. Rua Bernardo, Mascarinhas 305, Cidade Jardim, 866-4848. A minissérie de maior impacto do ano agora compactada para home video. Agosto. Põe a vida em seu presente com as fitas Globo Vídeo. Um presente emocionante, não acha? Olho no Olho Internacional em CD, LP e cassete, som livre. Vira verão na Globo Mais Diversão de George Lucas. Willow na Serra da Magia. Mas ela é apenas um bebê. Ela é muito especial. Ele recebeu uma perigosa missão. Proteger um bebê sagrado das bruxarias de uma poderosa rainha. Eu preciso de um bebê. E teve que enfrentar altos desafios. Willow na Serra da Magia. Filme inédito com Valciumer. Hoje em Pela Quente. Oferecimento Soia. Todo mundo pede um grande óleo. Vira verão na Globo Mais Diversão. Os Trapalhões. A partir desta segunda, eles vão aprontar todas as tardes. Ô PC, você não pode perder as melhores trapalhadas de todos os tempos. Vamos nessa. Os Trapalhões. Melhores momentos de todos os tempos. De segunda a sexta, cinco da tarde. Se você tem mãe... Se você tem pai... Se você tem irmã... Irmão... O irmãozinho... Faz análise. Ou esfria-cabeça assim. Que é mais gostoso. É pegar e não lagar. Frutar. O suco de fruta no palito dá que bom. Mas não se preocupe. Você é normal. O som tropical do Brasil 2. Em CD, LP e cassete. Som livre. Vira verão na Globo Mais Atração. Terça Nobre Especial. Não me acolte assim não que eu fico louca. Meu marido acaba me matando. A especialidade dele era a mulher dos outros. Vou ficar aqui na tocaia que ele deve estar perto. Um cabra cheio de malandragem. Mas que vai ter que se virar para sair dessa arapuca. Tanta mulher bonita no mundo. Tanta coisa linda e o Akimoto. Da obra de Osmar Lins. Lisbela e o Prisioneiro. Reapresentação nesta Terça Nobre Especial. Claro que não vão conseguir. Precisamos de um profissional. Encontrem show. Sabe onde ele está. Vira verão na Globo Mais Curtição. Mel Rose. Eles são jovens. Moram no mesmo prédio. E armam grandes agitos. Mel Rose. Episódio inédito. Toda segunda. Na sessão Aventura. 4h15 da tarde. Primeiro Ato Escola de Dança. Clássico, moderno, jazz e teatro. Cursos especiais para crianças. Primeiro Ato. Rua Bernardo, Mascarinhas 305, Cidade Jardim. 2x64848. Oba! Férias! E agora... Tchau! O mapa do tesouro. Agora é só seguir as pistas. Ande em 212 páginas de jogos, passatempos e as melhores historinhas da Turma da Mônica. E você vai encontrar um tesouro. O almaracão de férias da Turma da Mônica. Nossa! É tesouro que não acaba mais. E ainda vem grátis dois lápis. Põe a mais emoção nas suas férias. Almaracão de férias da Turma da Mônica. Nas bancas. A PM está no trânsito. A PM é florestal. Nas matas e rios. A PM... A PM é fiscal. Pelos campos de Minas. Nas estradas das Gerais. A PM está bem perto de você. Fogo e água com a PM não tem. Bombeiro é PM também. Precisando é só chamar. Polícia Militar 190. Polícia Militar. 218 anos trabalhando para a sua segurança. Participe do concurso Garota da Capa Glamour Fóssil. E concorra a cursos da sua fila e capas das revistas Carinho e Mulher de Hoje. E mais, uma viagem para Los Angeles em todas as despesas pagas. E tudo já. Vira verão na Globo Mais Diversão. De George Lucas. Willow na Terra da Magia. Mas ela é apenas um bebê. Ela é muito especial. Ele recebeu uma perigosa missão. Proteger um bebê sagrado das bruxarias de uma poderosa rainha. Eu preciso do bebê vivo. E teve que enfrentar altos desafios. Willow na Terra da Magia. Filme inédito com Paul Kuhmer. Hoje em Pela Quente. Oferecimento Soia. Todo mundo pede um grande óleo. O que vocês andaram fazendo à noite? Onde conseguiram? Bem, Milno. Muito bom. Vamos. Vamos. O Aconcagua é o ponto mais alto das Américas. E a sua escalada é um dos grandes desafios dos alpinistas. Você sabe que ele fica na Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes é a mais extensa cadeia de montanhas da Terra. Ela cobre toda a costa oeste da América do Sul, do Cabo Hornos ao Panamá, numa distância de 7.240 quilômetros. Os Andes abrangem em sua extensão sete países que exploram em suas riquezas minerais, como o cobre, o estanho, a prata e o zinco. As montanhas ao sul são baixas. E como elas ficam mais próximas da Antártida, estão sempre cobertas de neve. Muitas das altas montanhas dos Andes são vulcões, como o de Cotopaxi e de Sangai, no Equador. Os terremotos também são comuns nos Andes e muitas cidades já sofreram grandes danos, como o Valparaíso e Quito. Aumenta a atenção. Cláudia, cada vez mais pressionada, decide abrir o jogo com o Lucas. Não vou contar tudo para ele agora e o senhor vai aqui. Sonho meu. Hoje, 6h15 da tarde. Terça-feira é dia de feira no Paes Mendonça. Frutas e verduras fresquinhas, legumes que são uma beleza, tudo pela metade do preço. Aproveite essa terça e venha fazer a feira. Paes Mendonça, sempre pensando em você. A minissérie de maior impacto do ano agora compactada para home video. Agosto. Põe a vida em seu presente com as fitas Globo Video. Um presente emocionante, não acha? Milimíssimos. De família, você mesmo que você me vá. Tchau! Super amostinosa, só imbaga. A geleia, você mesmo que você faça o risco. Se você me pular, se você mephinx, ена, dá valer. É uma foto que você me faz de favor. Pra gente escolher, Palivante em Recebiu. Todo mundo é bom. Vira verão na Globo Mais Ação. Máquina Motífera. Eles desafiam a morte. Parceiros inseparáveis jogando alto no combate ao crime. Máquina Motífera. Festival de Verão. Amanhã, depois da Terça Nobre. Parado! Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como Jorge Benjot. E sempre Toshiba. Televisores com a maior garantia da Copa. Cinco anos. São Aventura Mel Rose. E logo depois, Os Trapalhões. E aí E aí E aí Obrigado.